Não entendi. Arasaka não tem gente suficiente para cuidar disso. Olhe em volta, senhor. As coisas andam tensas na cidade. Podem interromper, mas... Ah, na hora certa. Goro, muito bom te ver. Eu digo mesmo, vê. Consegui algumas informações ou mesmo? Sabe quem mais queria honrar a memória de Arasaka-sama com o desfile? Seu assassino. A ironia até me dá nojo. O Iorinoba é um espertalhão. Está fazendo um desfile para exibir sua ligação com Arasaka e seus valores. E para reafirmar sua legitimidade. Ele é astuto. Não vou negar isso. A herança japonesa é um elemento. Iorinoba também vai exibir seu poder. Os carros alegóricos também te serão bonitos. Mas os olhos treinados viram uma mensagem secreta para os inimigos. E que mensagem seria essa? Cheguei, Gomen Tomo. Tomem cuidado. Sutileza não é com ele, né? Ainda não entendi como isso vai nos ajudar em alguma coisa. Eu tive uma ideia. Olha para o céu. Os alegóricos vão passar exatamente por aqui. Se eu conseguir entrar no alegórico da Hana-Kosama, talvez eu consiga conversar sozinha com ela. E como vai entrar lá? Ora, por ando, é cararo. Tu é doido pra caralho. Na frente da multidão? E toda a segurança? Você, porém, ocupa. Você se preocupava com suas maracudaias, estudei mais os carros alegóricos. Eles ficam todos no mesmo lugar. Parque Industrial Arasaka. Era que preparam ele. A gente só precisa invadir o complexo, encontrar o argórico, certo? E injetar um vírus no sistema. Assim você vai poder desativar qualquer segurança antes de eu entrar. Tem muitas formas de tocar esse barco, sabe? Precisa... Eu sei do que você precisa. Já resolvi. Tô com um Kako infectado. Não foi buraco, mas o homem que vendeu me garantiu que vai funcionar. Onde tu conseguiu esse Kako? Do outro lado do canal. Em Kabuki? Deve até ser um software decente, então. E se não for, também tem uns truques na manga. É bom saber disso. Vamos seguir em frente. Tomar controle do Arigórico é uma coisa. Mas não é tudo. A segurança me preocupa. Principalmente os atiradores. Vou ser o malvo fácil. Mas eu posso ter uma resposta. Ao Kada falou das câmeras da cidade. Se conseguirmos acessá-las, veremos bem onde estão os atiradores. Você pode lidar com eles enquanto eu avanço. Já entendi onde isso vai chegar. O trabalho sujo fica pra mim. Você quer troca de lugar? O que você faria pra ela? Olá, meu nome é V. A Hana Kusama me conhece. Só eu posso fazer isso. E agora? O que acha de um pequeno teste? Precisamos testar o Kaku. A sala de controle das câmeras está logo à frente. Você precisa acessar e infectar a rede. Simples assim. Aham. E nesse meio tempo, você faz o quê? Vai tomar uma, né? Eu não mexo com álcool no trabalho. Vou vigiar suas costas. Agora, vai, irá. Dá pra dançar. Mudaram vocês pernas. Funcionou, caralho. E aí? É coisa de bandido, né? Você deve achar isso. Não sei motivo. O Kaku funciona. Ótimo. A parte fácil já tá feita. Invadi o parque industrial da Arasaka não vai ser um mar de rosas. Mas antes de discutirmos isso... Sempre. E não como desde ontem. Me dá o melhor prato do seu cardápio. Hoje a minha recomendação seria o Yakitori. Qualquer coisa que não seja daqui, por favor. Até amanhã. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas esse lixo da Arasaka pode até ser útil. Ele é um cãozinho bem treinado. Só precisa de ordens. Depois que ele cumpriu o dever, a gente apaga o cara. Calma, Johnny. Ele é um lixo da Arasaka pra você, eu sei. Mas o Goro não tá com eles. Não tá com eles? Ele era a guarda-costas do Saburo, caralho. Tu acha que ele conquistou isso com a beleza dele? O que é isso? E aqui, Tori. Tá. Borei um plano. Um. Invadimos o Parque Industrial Arasaka. Um e meio. A gente hackeia o alegórico da Hanako. Dois. Durante o desfile, com a minha ajuda, você elimina os atiradores. Três. Eu chego no aregórico. Quatro. Eu faço a Nakosama ver a verdade. E tenho cinco. O Oda paga a gente e dá um mijão nos corpos. Ele nunca vai ficar a mais de um metro da Hanako. O Oda não ousaria levantar a mão contra mim. E eu nisso. Aí já é outro caso. Eu te aconselho a manter uma boa distância. Isso é o seu ritual sepulcro elaborado? Ah? Por quê? Até onde eu entendi, você quer matar a gente. Só queria saber o porquê. Os riscos são grandes, sim. Mas nós não temos escolha. A Hanako-sama é nossa única opção. Você não tem nada a perder. Como eu. Veja nos seus olhos. Vamos partir. Avaria ao perímetro é necessário. Eu vou contigo. Tu é um desconhecido nessa região. É verdade. E você com suas mãos, habilidades, mente bandida. Verdade. Faremos isso juntos. Chefe, mais alto! Mais alto! E eu de novo. E carinho, osso. Ele eliminou o último obstáculo entre si e o poder absurdo. E eles? Entregaram de bandeja. Então me digam, como devemos chamar o assassinato do meu pai? Não foi uma provocação? Não foi uma... Arasaka. Um império feito por adorar. Isso até Yorinobu tacar fogo por dentro. Tudo isso começou com as... facções. A briga pelo poder. Toda essa... merda. A morte do velhote deve ter acendido uma faísca entre essas facções. Foi exatamente o que aconteceu. E qual o equilíbrio de poder lá dentro agora? Kid luta pela estabilidade. A antiga ordem. Estão unidos por trás da Hanako-sama. Já a ala liberal Hato apoia Michiko-sama, a neta do Saburo. Não conheço muito ela, sinceramente. E tem a Taka, os cães traiçoeiros que apoiam Yorinobu. Isso se fará nas facções menores que... depois me conta mais sobre elas. E de onde veio essa rebelião toda do Yorinobu? Ninguém sabe ao certo. Talvez em breve eu pergunte para ele pessoalmente. Por que o Saburo tolerou tudo isso? Não consigo entender. Ele podia ter mantido o filho em rédea curta. Arasaka-sama sempre foi forte e disciplinado. O homem mais forte que eu já conheci. E mesmo assim, no momento crítico, ele foi fraco. Pelo Yorinobu. Pela filha dele. Quando Yorinobu criou o seu bando de cães e declarou guerra com a própria família, Arasaka-sama podia ter esmagado ele com uma palavra. Mesmo assim, não o fez, porque não queria causar sofrimento à filha. Quando Yorinobu voltou com o rabo entre as pernas, ela convenceu o pai a dar uma segunda chance a ele. Entende? Anako-sama salvou Yorinobu das consequências dos atos que ele cometeu. Espera. Tu acha que ela é cúmplice do assassinato do Saburo? Acho que todos temos culpa. Fomos todos enganados. Mas vamos corrigir isso em breve. Você vem comigo? Vamos lá, Yorinobu. Vamos embora daqui. Espero que tenha gostado. Volte sempre. serragem e purásticos. Vem. Eu encontrei um bom lugar para observar. Temos que escarar por aqui. Agora, por aqui. A sorte sorriu para nós. Parece que não tem ninguém hoje. Porque só está estudando. Porque não tem ninguém hoje. Não tem ninguém hoje. E aí, por favor. No banjo. E aí, por favor. A beleza dos anos. Mas não tem ninguém hoje. E aí, por favor. Você vai beber dos anos. E aí, por favor. Você vai ver os anos. E aí, por favor. Então, você vai ver o que está aí. Eu até diria que essa é uma beira vista da cidade, se... Se? Se tivesse algo pra admirar. Você odeia Night City tanto assim? Hum... Talvez eu esteja com saudade de casa, como dizem. Então procure funerabilidades, brechas, enquanto eu penso em uma distração. A Arasaka não pode descobrir nossas intenções. Temos que mudar o foco deles. Você vai ter uma vista melhor na esquerda. Vou tentar aqui. Essa mira velha deve servir pra alguma coisa. Podemos começar? Vamos lá. A antena. A unidade de segurança deve estar no prédio. Perfeito pra sabotar. A passagem está protegida. Usamos ela para entrar, se não tiver outro jeito. Parece que tem um túnel de manutenção naquela rua. Pode-se entrar para armazéns. Transformador na parede, tá vendo? Podemos usar a Kiro pra subir. Não foi nada mal. Torres camufladas perto do portão. Um último aviso. Não pretendo morrer lá. Os canos, tá vendo? Os caminhões sempre aparecem. E a gente vai invadir um deles? Tô vendo o sistema de comunicação. Vários guardas. Dá pra usar a comunicação pra distrair. Porta blindada. Bem protegida. Acho que já vimos tudo. Conseguimos o que procurávamos. E aí? Vamos nessa? Hum. Foi isso que você disse antes de entrar no Compeck Brasa? Quero ter certeza de que não deixamos nada passar. É melhor esperar e observar. Se nada fora do comum acontecer, então sim. Vamos nessa. Gostei da ideia. É melhor se aconchegar. O que foi? Opa. Sem movimentos bruscos. Tá vendo? Um gato. Que gato bonito. Achei que nem existia mais em Night City. É o primeiro animal que vejo em Night City. Além das baratas. É claro. Primeiro foram eles. Os pássaros. Depois os cachorros. Os gatos duraram bastante. Será que é um Bakkeneko? Bakkeneko? Que isso? Um espírito felino que traz azar e pode trazer os mortos de volta à vida. Você acredita em fantasma? O relíquio deixa você falar com os mortos, não deixa? Acredito que é bem possível. Minha avó sabia de várias histórias sobre Kitsune, Kappa, Bakkeneko também. Onde que você cresceu, afinal? Sou do subúrbio de Shiba 11. Uma vez no desespero pra sair de lá, eu... Ah, memórias ruins que se foram com o tempo. Lembro apenas dos dias simples da infância. Minha infância? Bom. De noite eu procurava uma estrela. Qualquer uma. Não via nada com a luz da cidade. Canções de niná das placas de neon por todo o distrito de Charter Hill. Lembro do cheiro químico do canal. Onde a gente lavava nossas camisas. Os transportes corporativos passavam pelos subúrbios. A Arasaka escolhia as crianças, mas só as limpas. Transportes a... Brindados e armados. Shiba 11 era o lugar com mais assassinos do Japão. Ainda deve ser. Deixa eu adivinhar. Pra transformar em soldado-corpe? Exatamente. Quando me escolheram, achei que tinha ganhado na loteria. No exército, me deram tudo o que faltava em mim. Disciplina, refeições. E quando provei que tinha um dom... Educação. Tudo o que você precisou fazer foi matar os inimigos do Saburo. Sinto que você me julga. No entanto, você não tem esse direito. Diferente de você e o Sr. Welles. Não fui arrogante. Não segui o caminho fácil. Tá dizendo que tua consciência tá limpa? Não existe consciência limpa. O mais importante é como elas são corrompidas. Então diz. Como que você alivia a sua? A Arasaka me deu o que ninguém mais conseguiu. Valores para honrar e viver. Isso foi o mais importante. Você suja as suas mãos por dinheiro. Já eu, por princípios. Eu não tava te julgando. Não é verdade. Você se opõe às corporações, à ordem e ao mundo delas sem pensar. Mas não oferece uma alternativa digna. Olha em volta. Cá estamos, no seu mundo corporativo, em seu grande esplendor. Você me mostra as ruas imundas como se não existisse outro mundo. Como se nada além disso fosse possível. E os milhões que trabalham para Arasaka e recebem segurança e estabilidade? E os ratos de favela de Chiba 11? Estão lá, revirando lixo atrás de lata de ração. Isso também é obra dos corpes. Não dá pra consertar tudo de uma vez. Esqueceu que eu fui da Arasaka? Eu vi os corpes operarem. Nunca foi um mar de rosas. E quer saber? Ninguém manda em mim. Eu sou livre. Você devia experimentar isso. Às vezes penso em virar nômade. Nômade. Deixar o mundo. Esquecer de tudo. Nômade não é lobo solitário com o ego. Ou tá no sangue deles. Ou não tá. Família acima de tudo. Sim. Mas não precisamos entrar nos detalhes. Você sabe o que eu acho? Fala aí. Naquele dia, no Compec, ambos perdemos alguém importante. E não estamos em paz com isso. Então procuramos conflitos, discussões. É só uma coisa passageira. Espero. É o dever dos vivos redimir-se dos mortos. A Hanako-sama nos ajudará em nossa missão. Ou ela vai garantir que a gente morra de uma vez. O Bakkeneko cansou da gente, pelo jeito. Já esperei aqui demais. Assim como nós. Acho que tá na hora de fazer algo, hein? Não Bandeiro. Ah, souberra. Fils those. Não parecem tão mal. Não parecem muito interessante. Não parecem tão mal. A hora atrás de criar filosofia. Não há nada de ver. Não é o conhecido. A companhia ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Contato. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?